Não sei com o que você está a acostumar Nunca fiquei com uma garota igual a você Eu sei que você gosta de outros caras Mas vou tentar te convencer com minhas palavras Eu sei que eu consigo, ser mais que seu amigo Não tenho muito status, mas eu posso te garantir o meu abraço Ficar comigo do meu lado Por você eu me mudo até de estado O seu sorriso é tão gostoso Amo quando vejo ele no seu rosto Eu só te peço um tempo Pra te mostrar que eu sou o cara que você quer E você vai ser pra sempre minha mulher E essas curvas tão perfeitas a 200 por hora Contando fatos e relatos dessa nossa história Brisei naquele jeito louco de me conquistar Tipo princesa no castelo à busca de um par Me lembrei daquela fita que eleva em minha vida Pedindo um amor ao amor Vou ver se identifica Nunca deu bola e agora olha ela anota em mim Muito prazer na perfeição, tô nesse molequinho Eu sei que eu consigo, ser mais que seu amigo Não tenho muito status, mas eu posso te garantir o meu abraço Ficar comigo do meu lado Por você eu me mudo até de estado O teu sorriso é tão gostoso Amo quando vejo ele no seu rosto Eu só te peço um tempo Pra você ver que eu sou o cara que você quer E você vai ser pra sempre minha mulher E nossa história se prevê e tem um final feliz Muitos perguntam pela dor que virou cicatriz Lembrei mais de um milhão de coisas que assim perdi Paguei mais do que vale o preço pra te ver sorrir Ficar comigo do meu lado Por você eu me mudo até de estado O teu sorriso é tão gostoso Amo quando vejo ele no seu rosto Eu só te peço um tempo Pra você ver que eu sou o cara que você quer E você vai ser pra sempre minha mulher E você vai ser pra sempre minha mulher Legenda Adriana Zanotto